Olha só o que você verá neste vídeo! É isso aí pessoal! Fantástico! Estamos novamente de volta aqui em canal FIFA Trade Channel na área! Papel e caneta na mão aí que eu vou passar pelo menos dois itens para vocês lucrarem muito, ok? Mas no decorrer aí do vídeo, vocês sabem, quem já acompanha o canal há um tempo, vocês sabem que a gente sempre passa aí vários outros itens bacanas para vocês lucrarem, principalmente neste final. De semana, ok? Esses dois itens que eu vou mandar aqui é para vocês acompanharem e tentarem lucrar full time, ok? Agora, os demais vocês podem tentar mais aí aos finais de semana, beleza? Vamos lá! Quem não deixou o like ainda, a gente sempre fala, né? A única coisa que a gente pede aqui é um canal que ajuda vocês mesmo aí no trade, né? Para vocês poderem chegar aí, olha lá! Estamos com 2 milhões e 200 só de trade, só de métodos de trade! Então, a única coisa que a gente pede é um like de vocês! Então, joinha se gostarem! E ao final do vídeo, se vocês tiverem uma má experiência, não gostaram aí da dica, pode dar dislike, ok? Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar, vocês sempre apoiam muito o canal e a gente só tem a agradecer, ok? Vamos lá, pessoal! Antes de mais nada, deixa eu falar aqui, ó! Lembra que nós tínhamos feito aí uma brincadeira no vídeo anterior? Para quem desce, né? Like em todos os vídeos! Então, vocês comentavam e davam like em todos os comentários, né? Dos nossos colegas aí! Então, o primeirão aí de like teve o Felipe Santos, campeão dos likes, hein? E aí, em segundo, teve o Erlison, o Rabelo! Então, um abraço aí para os dois aí, campeões! E vamos ver se nesse vídeo aqui vocês comentam e o pessoal dá like também! Cada um que comentar, os amigos chegam mais aí no like para todos! Beleza, pessoal? Vamos lá! Vamos sem... Oh, eu entrei aqui errado! Vamos aqui, ó! Mostrar já esses dois itens que eu quero falar para vocês rapidamente, tá? Então, vamos lá, ó! Bom, para quem viu o vídeo anterior aí nosso, olha só! Todos esses itens aqui que nós vendemos, nós falamos no vídeo anterior, na dica anterior! Vocês estão lembrados desse aqui, ó! Gabriel, que a gente comprou baratinho, acho que 400, né? Coins, 300, 500 no máximo aí, né? Comprei todos que tinha lá no vídeo mesmo, ao vivo! E já lancei aqui, já lucrei aí bastante com eles, tá? Aqui tem dois, lá na frente tem mais alguns! Então, tentem fazer também, se vocês quiserem, logicamente, né? Por conta e risco, mas tentem fazer que é uma dica muito bacana! Quem não viu o vídeo anterior e está meio que boiando, Deem uma olhada, lógico, termina esse aqui e deem uma olhada no vídeo anterior a esse aqui! Vai estar no finalzinho também desse vídeo, está um link para vocês acessarem Para vocês pegarem o fio da meada, tá? Muito legal, muito explicado, bem explicado, né? Bem explicativo e bem didático para vocês poderem lucrar também! Então, ó! Deu certinho esse aqui! Eu falei bastante desses itens, tá? Lá a bomboneira está lucrando muito aí! Dá para vender por 900 coins de hora em hora aí! Dá para lucrar muito! Porque tem vários! Eu vou mostrar para vocês aqui que nós ganhamos vários no lance! Já lancei e já vendi vários também! Eu lanço 900 para vender dentro de uma hora, tá? E tem vendido muito! Tentem fazer vocês também, vocês que tem poucas coins ou tem algumas coins medianas aí! Tentem lucrar com esse item que está muito bacana, tá? Pirlo! Lembra aquela dica anterior que nós falamos no vídeo anterior também, né? Então, aqui é o resultado, beleza? Aí, o Kelly, aquele handicap que nós sempre vendemos, Porque a gente ganha por 150, 200, 300 no lance, né? Mais um Pirlo aí, ó! Gabriel, olha aqui, ó! Tá? Mais dois daquele lá, na página 2! Aí lá a bomboneira já vendemos! Aí o Carrillo, eu não falei no vídeo anterior, mas vou falar sobre ele! Está desvalorizado, mas está vendendo muito aí! Mas vou falar uma técnica especial para depois vocês conseguirem comprar barato um horário específico, tá? Pelo menos aqui no nosso Xbox One! E depois vocês venderem um horário específico também que vocês conseguem vender aí! Bem legal, viu? Método muito bacana! Pirlo novamente! Chapecoense é o emblema aí vendendo de 600 aqui! A gente compra por 150, tá? Eu já mostrei esse método para comprar barato, tá? Um horário específico! Compra no lance, tá? Entre 5 horas, 6 horas, 7 horas da manhã aí! Dá para comprar vários aí dando sopa! Ou 20 horas, né? Às 8 horas da noite até as 23 e 30! Dá para comprar muito no lance! 150 aí compra! E aí lança de hora em hora por 600, 700, 800 até 900 dá para vender! É só vocês olharem aí! Esse eu vendi por 650! Vamos ver o próximo na frente lá! Já passou um, né? Não vou voltar para não perder tempo! Mas depois vocês dêem uma voltada aí no vídeo para vocês analisarem, ok? Aquele uniforme que a gente falou anterior, né? No vídeo anterior que a gente comprou barato e já lançou aí, ó! Só para mostrar para vocês que dá certo, tá? Labomboneira, 850, 900, tá? Dá para comprar barato e vender! Chapecoense, olha, 650! Labomboneira, Labomboneira, Pirlo! Aí vem Chape, 600, tá? Esse uniforme a gente já falou no vídeo anterior! Quem não conheceu esse método para comprar e vender por esse valor, tá? Os valores que a gente vende aqui vão lá no vídeo anterior! Labomboneira, só passar um resultado rápido para vocês, tá? Ó, uniforme muito bom para venda aí, ó! Ó, 700, 600, 850, tá? Peguem o item, anotem rapidinho aí e tentem lucrar, tá? Uniforme bem legal aí para vender, tá? Ó, Tuca, vídeos anteriores também! Ó, comprei um hoje por 300 esse aqui, ó! Tá? Vende fácil! Também, ó, comprei um no lance, bem legal! Mil... é, 150 no lance, tá? Ó, Tuca! Tuca é mais difícil comprar no lance, mas dá para comprar por 100... É, 1200, 1300, por 1800... Tem colega que já comprou por 150 no lance, tá? Eu já consegui também nos vídeos anteriores que eu mostro, tá? É, mas é um pouco mais difícil, pelo menos aqui no Xbox One! Playstation também, muito difícil, tá? Mas dá para lucrar muito! Vocês viram um, sem ser o anterior, o outro... Eu coloquei três telas só de Tuca, né? Então, lucra muito, tá? Ó, beleza? Certinho, pessoal! Agora eu vou mostrar para vocês aqueles dois itens lá! Bem legais para você lucrar muito, ok? Anotem aí mais esses dois itens que eu vou mostrar! Vou mostrar também aquilo que eu ganhei no lance... Ó, pronto! Vamos mostrar já aqui, ó! Ó, lance, ó! 150! Olha quanto ele está custando! Ó! Tá? 800! Não importa que tenha ali de 800, tá? Lance o seu por 850 ou 900! Para vocês tentarem vender, tá? Por esse valor! Não vendeu? Lança novamente por 900! Ó, 400 a gente compra! Tá? Opa! 500! Vamos comprar esse aqui, ó! Porque se eu der um lance, nesse horário não vai dar para lucrar! Agora, se fosse mais cedo, com certeza, eu darei aquele lance de 150 e esperaria para ganhar aqui e ganharia, com certeza! 700! Para vender por 900 eu deixo quieto, tá? Vamos passando aqui... Não! Beleza! Vamos lançar esses aqui por... Já vamos lançar agora, tá, pessoal? Aproveitei que passei lá, já compramos! Então, já vamos lançar aqui, ó! Tá? Lembra que eu falei? 500! 500! Vamos vender por 900! Esse aqui também, ó! Mesma coisa, tá? Ó! 400, 900! Sempre lança aí por esse valor, Xbox One, para vocês poderem lucrar! Depois eu lanço aquele que eu... Que eu comprei por 150 lá, para não perder muito tempo! Vamos no item seguinte! Antes de falar do item bacana aí que eu quero falar! Ó! Olha só! Esse aqui dá para vender por 900, 1000... Deixa eu ver aqui, ó! Ó! Perdi esse lance aqui? Não! Vamos dar um lance aqui! Tá vendo, ó! Ó! 7000, tá vendo, ó! A gente vende por 900, dá para vender logo! Ó! Tem um aqui de 900, tá? Tem outro de 1000 ali! E é só! Depois a gente lança ele aí, ó! Por 900, até 1000 dá para vender! Ó o uniforme aqui, ó! Que vende por 1000, vende por 900! Deixa eu ver como está aqui, ó! Estou querendo ganhar esse aqui, ó! Eu vou ganhar, hein! Vocês vão ver! Ó! Está vendo, ó! Dá para vender por 900! Esse que eu ganhei por 150, tá? Dá bomboneira outro por 150! Dá para vender! Show de bola, hein! Só aí dá para fazer bastante lucro! Ó! Esse aqui, ó! 250! Olha só quanto ele está valendo, hein! Dá para vender por 1300, 1200! Lucra fácil aí, ó! Até 1400 se quiser! Tá? Eu vendo sempre mais barato que quem tem 2 milhões e 200! Não precisa de muito mais aí, não, né? Olha aí, ó! Lembra que eu falei desse aqui, ó! Comprei por 150, ó! Ganhei no lance! Tá, ó! Dá para vender por 1200, 1300, 1500! Até está valorizado agora esse horário, tá? Não foi... Ó! 1100! Ok! Dá até para comprar esse aqui e vender depois, tá? Ó! Vocês viram que o restante está tudo mais barato aqui! Depois vai ser 1600! Eu compraria! Tá? Só não vou fazer isso agora para não perder tempo! Mas logo lança esse aqui, ok? Tuca, perdi dois lanças aqui! Deixa eu ver o falso! Eu estou ganhando? Estou ganhando, tá? Então tá! Anotem aí, tá, pessoal! Esses dois itens aqui, ó! Um é esse uniforme aqui, ó! Uniforme 1 da França! Preço dele está 1200, 1100... Entre 1000 a 1200! Preço de venda aí para vocês venderem desde 1 hora... 900, tá? Prestem atenção que tem vários aqui, se não todos... Acima de 1000! Prestem atenção! Olha! 1200... 1100... Olha só! 1500... Aí subiu, tá? Vamos tentar achar pelo menos um aqui nesse horário! Acho que nesse horário é mais difícil! Mas vamos tentar achar mais em conta aqui para a gente poder vender pelo menos por 1000 aqui, tá? Então abaixo... Ó! 950 tem um ali! Preço de venda bom aí que vende, hein! 950 pessoal compra! Uniforme bem valorizado esse aqui, ó! Pelo menos... É... Dá para comprar aí por 300, 200... Lance! Dificilmente você vai conseguir! Né? Mas dependendo do horário... Olha aqui, ó! Tem um lance, tá? Vamos tentar arriscar! Nosso amigo RVA97! É artilheiro aí do nosso time lá no Pro Clubs, tá? Quem não é do nosso time lá no Pro Clubs... Aqui no FIFA 17! Já vai entrando lá! É FIFA Trade, tá? O nome do time! Deve estar lotadaço lá! Vou abrir algumas vagas, mas... Só mandar um recadinho para mim aqui, ó! Aliás, só me adicionar aí no Xbox One! Aí adicionar... Xbox, né? F Trade YouTuber! No final vai aparecer para vocês aí o nome! E acabou aqui, ó! Tá? Então... Valorizadíssimo, né? Encontrou mais barato! Tentem comprar e vender por 1.000, por 900... Vocês vendam, tá? Outro é esse aqui, ó! Isso lá, Cracovia! Uniforme 1, uniforme vermelho! Lembra que a gente falou do uniforme... Outro uniforme lá que é azul e branco? Esse é o uniforme 1! Uniforme titular aí, ó! 1.700, 1.700... Dá para vender por 1.500 a 1.700, tá? Como 1.700 tem muito... 1.500, 1.600... 1.600 vocês venderiam, tá? Tem bem pouco mesmo aí... E a maioria... Aliás, todos, né? Acima de 1.600... Olha só! Só tem um aqui, né? E tem um lance lá! Então, né? Dá para lucrar muito! Então, anotem aí! Tentem lucrar esses dois itens aí! Beleza, pessoal? Por esse vídeo eu não quero me estender muito! Eu vou gravar um outro vídeo aí! Talvez saia ainda hoje, tá? Vai depender aí! De alguns itens, jogadores, tá? Para vocês poderem lucrar, igual eu fiz no vídeo anterior! Beleza? Então, quem não assistiu ainda o vídeo anterior... Vão lá! Assistam! Neste vídeo aqui, ó! Pessoal! Presta atenção agora, hein? Like nesse vídeo! E like em todos os comentários dos nossos coleguinhas aí! Igual a gente fez no vídeo anterior! Beleza? Vamos ver quem é que vai ganhar os likes aí... Desse vídeo aqui! Deixa eu mandar um abraço, então! O pessoal que comentou no vídeo anterior! Quem comentar nesse vídeo... Eu vou tentar falar no vídeo... Que eu vou gravar ainda aí! Vídeo especial aí, tá? Então, aí, ó! Diego Rodrigues! Fabrício Tavares! É o NewX! Ou N-I-W-X! Tá? Carlos Alberto! Rodas Gamer! Júnior Calo! Sempre comentando! Rafael Ribeiro! Matheus Cesar! É... Gustavo Clash! Leo Sano! João Victor... É... Vanelo Dias! Leandro Alves! Líbano Júnior! Gui Brenner! O Carlos Alberto! E o Gabriel Brasílio Ribeiro Romano! Pessoal, sucesso aí! Vamos lucrar! Olha aí, ó! Quero que vocês chegam nisso aí, ó! 2 milhões e 200 só de lucro! Show de bola, hein! Vamos lá! Sucesso! Me adicione e siga no seu Xbox! Gamer Tag F-Trade YouTuber! 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 Gamer Tag F-Trade YouTuber!